A CIDADE NO BRASIL Eu não sei quem você é. Eu não tenho como saber quem você é. Eu nunca saberei quem você é. Você está em casa, vendo TV. Ou você está numa sala de cinema. O seu anonimato é a sua segurança. Não se preocupe. Esta não é a sua vida. Este homem não come vidro. Na última quarta-feira, esta mulher não deu à luz a cêxtubus. Esta criança jamais sobrevoou o Polo Norte. Este homem não utiliza esteroides anabolizantes. Esta mulher tem 25 anos e ainda não é avó. Este homem não é sósia do Dave Bowen. Esta senhora não matou a mãe e o pai a golpes de machado. Gente comum. Eles não têm nome. 34,5% da população economicamente ativa do Terceiro Mundo sobrevive com a doença. Enquanto a Organização Mundial da Saúde estabelecem 45 gramas do consumo diário ideal de proteína para crianças de 0 a 6 anos. No Brasil, cerca de 30 milhões de menores fatos. 37% respondeu que sim, 26% disse que não, 18% respondeu que sim. Nas regiões mais pobres da América Latina, chega a 4,3 filhos. A taxa de fertilidade de mulheres com a idade de 1 a 10 anos. A esperança média de vida do brasileiro é de 60,08 anos. Números não comem. Números não namoram, não trabalham, não sentem raiva. Números não têm nome. As pessoas têm nome. Qualquer pessoa. Uma pessoa escolhida ao acaso. Essa aqui é a minha madrinha que me criou. Qualquer pessoa. Fazia dois anos que eu não vinha mais aqui. Números não têm nome. Mas o que houve ali, Números? Semana passada, era numa quinta-feira, eu acho. Bateram lá na frente, na entrada do meu berco lá. Sim. Porque a gente sempre cuida as casinhas, assim. Um vizinho cuida o outro. Eu olhei assim, alguém estava lá na frente. Vem tu mesmo, ele me chamou. Tu mesmo, vem cá. Fui. Quando saí do portão, eles começaram a filmar, que nem agora. A senhora já apareceu na televisão? Não. Nunca? Não. Aí, perguntou mesmo o nome. Eles queriam fazer um filme. Eu não podia participar. Ah, sobre o quê? Onde contei a minha vida pra eles? Ah. Tinha oito anos, nove, quando a senhora me perguntei. Mais, é. E eu não quis mais com a minha mãe. Sim. Porque a senhora me costurava vestidinha bonita. Quando eu era criança, assim, eu pensava ser uma dona de casa como eu sou hoje. Me casar bem. E ter tudo, assim. Amorico tem, mas não deu certo, né? Não era por a riqueza que eu tive o amor, né? É o amor que faz a felicidade pra gente. Não sei. Pra mim, tudo serve, entende? Se alguém me manda, sei lá pra onde, eu concordo, vou. Eu sou assim. Não, meu pai faleceu quando eu tive três anos. Aí a minha mãe era muito pobre. E a minha madrinha viu que a minha mãe não tinha condições de me criar direito como ela podia. Olha, então eu vou pegar ela pra um tempo. Ela vai me ajudar a cuidar da pequena. E assim, fui acostumando com ela. Até hoje, não esqueço. Era eu a última pra deixar a mãe. Aí, me ama de lá uma noitezinha, com um carrinho, assim, de cavalo. O meu padrinho veio me pegar, era longe. Aí, chorei dias. Não queria almoçar. A minha madrinha disse, vem, né? Ele vem almoçar. Ia na mesa, comia um pouco, saía de lá. Aí, o que que tu tem? Nada. Mas olhava, assim, pela estrada que a mãe ia chegar pra eu ver a mãe. Saudade da mãe. Passei a minha infância na minha madrinha. Trabalhei muito. Cuidado da criança. Depois já ia pro colégio. Quando eu voltava do colégio, ia fazer meus temas. Ia pra lavoura, capinar. E eu voltava em casa. Travava os bichos já desde nove, dez anos, já começava isso. Todo dia, a gente passava onde tinha umas árvores com fruta. A gente ia, subia nas árvores, pegava, comia pergamota. E as pergamotas deixam o cheiro da boca. Pra não chegar em casa, pros pais não descobrirem que a gente tava roubando pergamota. A gente chegava num poço antes de chegar em casa. Lavava bem a boca. E um fazia o ar pro outro, assim, abria a boca, se não tinha ar pra chegar em casa. Pro pai ou a mãe não notar que a gente tava roubando pergamota. Nunca falava a verdade. Uma vez tava brincando no potreiro. Fazendo casinha, brincando com as bonecas. Antigamente a gente nem sabia como é que vinham os nenês e tudo. Agora as crianças são muito espertas. A gente se fazia bariga com pano e depois ganhava nenê. Aí chegou o pai lá, passou lá no potreiro, não sei se ele queria olhar os gatos. E viu nós com isso. Mas na hora, vem pra casa. E foi lá na vizinha, contou pra vizinha também. Olha, as curias estavam brincando desse jeito, com bonecas. Se fizeram bariga com pano. Aí parece que a minha amiga apanhou da mãe dela e eu. Era a primeira, a última vez que eu apanhei deles. O meu primeiro baile foi no salão de Ponte Alta, perto da cidade de Três de Maia. A minha tia me levou. Olha ela ali, hoje tu vai junto comigo no baile. Ai, me pintei, ela me ajudou a arrumar e tudo. Cheguei lá. Ai, vergonha no baile. Aí os rapazes vinham me pegar pra dançar. Eu não sabia se era pra negar. E eu não sabia dançar. Mas com jeito a gente ia. Mas já quando terminava a dança, a gente já agradecia, já ia pro canto de novo. Cheio de vergonha no cantinho. Assim a gente dançava uns bailes, namorava. A gente não se agradava. Largava. Pegava outro. Tinha outro baile sábado que vem. Ah, vou me arrumar outro, não quero mais ele. Deixava outro no canto. Eu fazia isso muito. Assim, eu tive duas vezes noiva e ia casar num sábado. E sexta-feira eu vi umas coisas que o cara não prestava, isso, aquilo. E o pai ficou bravo. Aí eu, sexta-feira, já desmanchei o noivado. Já tava tudo marcado na igreja, no civil. Os papéis todos, os móveis comprados. O pai comprou. Nós tínhamos uma casinha, já. E ele comprou meu noivo. Eu era os bailes, não é? Os bailes que estragam a pessoa. Aí, veio um cara dançando comigo. Aí, se gostei, até o fim do baile. Fui na mesa com ele, tudo. Aí, olhei as mãos dele, já na dança, vi que ele tinha umas mãos muito grossas, feias. Aí, eu pensei, não, esse aqui não vai dar. E no que ele saía, ele tava na porta ainda. E eu já tava com o outro de novo na mesa, que eu já tinha de antes, que tava esperando pro outro sair. Mas, bem de antes, eu tinha um outro. Ele casou, porque ele tava obrigada a casar com a curia. Ela ficou grávida com ele. Aí, lá fora, elas pensaram assim, ah, tu vai casar com um... Se ela tá grávida, tá obrigada a casar, tá? Tá bem? Tinha um baile, não que o outro tava, que eu namorava de antes, o Paulo e o Luiz. Cheguei lá, tava sentada na mesa com o meu noivo. Ah, não, era esse noivo que eu tava falando antes, que eu já tava pronta pra casar. É um outro. Aí, o Luiz viu que ele saiu pra fora, ele veio lá na minha mesa. Ai, Noeli, não te esqueço. Larga o outro, tira essa aliança do dedo e larga ele, tu é minha. E se o Luiz esquece, eu sei que eu gosto de ti, tu gosta de mim, mas não adianta, o pai não quer. Quando o outro entrou, meu noivo veio dançando, meio do salão com ele. Gada, gadinho. Mas tu foi dançar com o Luiz? É, ele veio, comido a pança, o que que tem de mais? Não, mas tu é a minha noiva, como é que eu ia lançar com os outros? Não, era só umas três pés. Tu saiu, ele veio me convidar pra lançar e já tinha comprado umas balas aqui lá. Antigamente eram umas balas. De quem são essas balas? Não, o Luiz comprou. Mas tô com vontade de tirar lá no meio do salão. Eu disse, não, mas me dá, eles são docinhos demais, são meus. Eu vinha pra Porto Alegre em 1980 e é aqui que eu conheci o Robson. Eu trabalhava na Vicenta Fontoura e ele ficava padaria na frente. Aí todo dia a gente ia lá comprar o pão e o leite e ele já sempre andava pra mim. Aí você sabe de uma coisa, ele mandou dizer que o Robson gostava de ti. Ele disse, de mim? É, aí eu fui lá, mas eu pensei, não, vou dar uma boa nele. Fui lá comprar e ele olhava pra mim, dava uma analisada, alcançou o pão que eu comprei. Aí na hora eu segurei a mão dele. Ele só olhou pra mim, mas pensei, não, esse aqui eu vou deixar bem louquinho, largar ele. Aí a primeira vez que a gente conversou, ele me levou lá pra padaria, me passaram a mão no meu cabelo, eu tinha os cabelos compridos, me passaram os cabelos. E tudo a gente vê que é uma coisa assim que ele se interessa, sabe? Foi, foi indo até um dia que nós fomos pra fora pegar as coisas que eu podia pegar lá fora, porque o pai não me deu os móveis, porque ela era preta, não podia pegar os móveis. Branco não se casa com preto. Aí o Robson chorou muito. Chorou, ia pra casa do serviço. Chorou, chegou em casa, se deitou na cama, chorava a irmã dele e perguntava, o que que é o Robson? Ai, a minha namorada quer ir embora e eu não quero que ela vai. Eu deixava ele bem louquinho assim, não sabia. Eu disse, olha, eu já tô arrumando as malas pra ir embora amanhã. Ai, não faz isso mesmo. E tava nos meus ombros, chorava. Aí senti dele, ai, pensei, não. Ai, pensei, não, vou fazer isso. Já fiz tantas coisas na minha vida, que hoje tô arrependido que eu fiz, não sei se eu podia ter feito tudo isso com os caras, sabe? Ai, pensei, não, vou parar por aí e casei com ele. Olha, um dia, se ele me deixar aqui, talvez era uma outra mulher, ai, pelo menos, nunca pode dizer, olha, essa que eu tinha, ela me mandava isso, não ia mandar, sei lá, onde. E eu quero isso, eu quero aquilo. Ai, eu fico na minha pra nunca ouvir isso. Aí, pelo menos, isso que eu tenho a certeza, que um dia, se ele tiver uma a outra, não sei se vai, mas o mundo tá muito virado, aí, eu sei de mim, ele não vai falar mal. Às vezes, eu penso, se eu tivesse estudo, eu não tava naquilo. Eu gosto muito de viajar, talvez eu fosse uma outra pessoa que tinha estudo e tava trabalhando num outro serviço. Não só ser uma dona de casa, de casa pro armazém, de armazém pra casa, às vezes, enquanto, só fazer umas comprinhas. Mas aí eu penso assim, Deus queria isso, um marido bom, meus filhos. Mas não é só isso que a gente quer, né? A gente quer, se a gente podia, assim, crescer mais. Com esses poucos dias que eu tô conversando com vocês, umas pessoas estranhas e tudo, parece, assim, que eu saía, assim, de um mundo pro outro. E eu só penso, eu fico, às vezes, preocupada que eu não faça as coisas direito, como é preciso. Porque, pra mim, falar em português, direito, é difícil até hoje. Não, não me vai bem. Mas, assim, eu fiquei assim, parecia que eu nasci de novo. Que eu tenho que começar a minha vida de novo. Que eu vou começar a minha vida, assim, como eu quero um dia. Se Deus quiser. Noeli tem um metro e cinquenta e oito e pesa cinquenta e quatro quilos. Noeli é dona de casa e tem dois filhos. Desde criança, ela foi educada pra ser dona de casa e ter filhos. Noeli tem trinta e oito anos. Eu não sei quem você é. Eu não tenho como saber quem você é. Eu nunca saberei quem você é. Não se preocupe. Esta não é a sua vida. Eu não sei quem você é. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto